Papai, papai e outro irmão Nossa casa é uma casa grande Em conta de um espetão O secado, papai, salve o cheiro E ao lado, e ao lado, e ao lado, e ao lado O quintal tinha um forno de leia Um pomar onde as alas cantavam Um coberto, papai, alfilhão E as praias, um papai, aljava De manhã eu ia no faió Com as figas de tijão pegava Regulhava e jogava no chão Dois tantas galinhas no chão Nosso carro depois do serpado A conjuta de roi de primeira Bacucada de peça e sangue Encostados na ofenda ou tigueira Todo sábado eu ia na vina A decontra da semana inteira Eu, papai, habitando com os bois Eu na frente a brilhar as boiteiras Eu, papai, habitando com os bois Obrigado.